Meus caros amigos e amigas que me seguem pelo YouTube, há um tempo atrás eu gravei um vídeo agradecendo as pessoas quando nós atingimos a marca de 100 mil seguidores. E agora recebi uma placa comemorativa do YouTube. Eu gostaria de mostrar a vocês essa placa que eu recebi do YouTube e que sinaliza aí os 100 mil seguidores. Evidentemente, isso não é para mim motivo de orgulho, não é motivo de outra coisa qualquer, mas é uma alegria por quê? Por saber que 100 mil pessoas me seguem nas nossas lives que são sobre as coisas da nossa fé, coisas da igreja. Então eu fico feliz por isso, por saber que muitas pessoas estão recebendo um ensinamento sólido, um alimento sólido para a sua vida. Por isso eu quero te agradecer e desejar que você continue caminhando conosco nas nossas reflexões, nas nossas lives e pedindo a Deus que te abençoe e que faça você feliz por todo esse nosso trabalho. Muito obrigado.